Oi, tudo bem? Eu sou Tegon Jr. Eu quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a zia e o refluxo naturalmente. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre o uso de temperos naturais. E se por acaso você usa tempero industrializado, não perca porque no final eu vou revelar para você os perigos do tempero industrializado e um ingrediente que é um verdadeiro vilão, que pode provocar Parkinson e Alzheimer. Bom, então o que eu vou mostrar para você aqui? Eu vou mostrar para você os temperos que eu utilizo aqui em casa para cozinhar. Você vai ver que realmente existem diversos sabores, muita variedade de temperos naturais, não fica devendo nada para os temperos industrializados. E muitas vezes ficam até mais saborosos e muito mais nutritivos os seus pratos. Bom, e por que usar temperos naturais? Afinal de contas é tão prático usar aquele temperinho industrializado, né? Você compra e já vem pronto ali o tabletinho. É só você colocar aquilo ali, não precisa pôr mais nada. E já está pronto. Bom, os temperos naturais têm várias vantagens em relação aos temperos industrializados. Primeiro, eles não possuem conservantes, corantes e outros aditivos químicos que normalmente os temperos industrializados têm. Esses aditivos sobrecarregam o seu fígado e prejudicam aí o seu sistema digestivo. Além de trazer diversos riscos à saúde, como risco de câncer, por exemplo. Além disso, os temperos naturais, além de estarem isentos desses produtos, eles apresentam diversas propriedades que são benéficas ao organismo. Então, você veja bem, você vai estar trocando os aditivos químicos pelos fitoquímicos presentes aí nos temperos naturais. Que vão auxiliar o seu organismo e proporcionar muito mais saúde a você. O que eu costumo usar aqui em casa? Então, eu acho que os campeões, né? São esses aqui, a cebola e o alho. São temperos aí realmente utilizados diariamente. A gente utiliza para fazer quase tudo aqui em casa, né? Então, arroz, feijão, a cebola a gente utiliza até ela crua, picada, assim, para temperar o molho da salada. Pode utilizar também para temperar carnes. Essa dupla aqui, auxilia a digestão, possui propriedades anticancerígenas, protege contra resfriados. Enfim, é tudo de bom. E é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas têm costume de usar. Se você parou de utilizar o tempero e o alho na forma natural e só tem comprado aquele tempero pronto, repense nisso, né? Comece a utilizar o tempero natural para usufruir muito mais benefícios. Outro está aqui, ó. É o gengibre. O gengibre, ele pode ser usado, assim, natural. Também tem a opção de utilizar o gengibre em pó. É um forte aliado aí no combate à gastrite e à azia. Ele tem propriedades que protegem a mucosa do estômago, auxilia aí no esvaziamento gástrico, né? Então, evita aquela sensação de empachamento. É o gengibre. Além de tudo, ele também possui propriedades aí que reforçam a imunidade. É um excelente alimento. O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? O sal, né? Então, esse é o sal rosa do Himalaia. Normalmente, eu compro em pacotes assim. Isso aqui é um moedor, tá, gente? Então, aqui dentro está a pedra de sal, que eu prefiro utilizar o sal em pedra integral. Isso aqui é um moedor, então, na hora de utilizar, eu giro ele assim e ele cai em pó. Bem prático. Qual é a vantagem de utilizar esse sal? Esse sal aqui, a diferença é que é o seguinte. Ele não é refinado, então ele não possui aditivos químicos, igual aquele sal refinado aqui que a gente compra no supermercado. E esse sal é um sal integral. Ele não possui apenas cloreto de sódio. Além disso, ele possui mais de 80 minerais que vão ajudar o funcionamento do organismo. Aqui são os temperos desidratados, né? Então, eu tenho aqui o manjericão, a salsinha desidratada, o orégano, o alecrim. O que mais que eu tenho aqui? A cúrcuma, excelente. Canela, que é utilizado mais em pratos doces, né? E o cravo também. Além disso, eu trouxe aqui para vocês verem. São os azeites, né? Então, eu não estou fazendo propaganda de marca, tá? Não estou recebendo nada por isso. Mas eu não vou esconder a marca, porque primeiro, que eu acho meio chato ter que ficar escondendo a marca de vocês. E depois que muitas pessoas acabam me perguntando de marca, eu não fico muito preso à marca de azeite, tá pessoal? Então, o azeite, eu verifico se ele é um extra virgem. No caso, esse daqui, ele também é orgânico. Então, ele é extra virgem. Quanto menor a acidez do azeite, melhor a sua qualidade. E de preferência, sempre num vidro escuro, como esse daqui. Então, está aqui dois tipos de azeite. Esse aqui é 0,3 acidez. E esse outro aqui, orgânico, está escrito aqui, é 0,2. Outra coisa que não pode faltar, é claro, é o óleo de coco, né? Então, o óleo de coco, eu já comentei com vocês em outro vídeo sobre ele. Ele é utilizado para cozinhar aqui em casa, né? Então, o azeite, normalmente a gente só usa ele frio. Depois que o prato já está pronto, a gente coloca o azeite. E quando é para cozinhar, para fritar, para refogar qualquer coisa, a gente utiliza o óleo de coco, que ele pode ser aquecido. Ele não perde as suas propriedades. E além de apresentar inúmeros benefícios. Aqui eu vou mostrar para vocês as pimentas, tá? Então, você pode ver que eu uso bastante pimenta aqui em casa, né? Então, tem pimenta de tudo que é tipo. Essa aqui, que é em grãos, tem diversos molhos de pimenta, né? Pimenta calabresa. Eu tenho aqui também a pimenta chili. Mas aí você pode me perguntar, mas a pimenta não é ruim para quem sofre de gastrite, azia e refluxo? Realmente, existem algumas pesquisas que demonstram que a pimenta é um irritante, né? Então, ela pode aumentar, principalmente, a sensação de azia, né? Irritar as mucosas do esôfago. Mas ela também possui alguns benefícios, né? Então, a pimenta possui uma substância chamada capsaicina, que ela auxilia a digestão, é um poderoso antioxidante e tem vários benefícios à saúde. Eu sou suspeito para dizer porque, é assim, eu adoro pimenta. Hoje, que eu já me tratei, né? Eu faço todo esse, tenho todo esse cuidado aí para eliminar as causas da gastrite, azia e refluxo de forma natural. Eu consigo fazer o consumo da pimenta sem sofrer com isso, né? Na época que eu tinha gastrite, azia e refluxo forte, que eu fazia aquele tratamento com os prazóis da vida, eu não conseguia comer. Realmente, se eu comesse naquela época, eu sentia um incômodo, sentia aquela queimação. Eu tive que parar de comer pimenta naquela época. Então, na verdade, eu estou mostrando isso para vocês, para mostrar que realmente é possível você se tratar de forma naturalmente e voltar a consumir os alimentos que você gosta, sem estar sofrendo aí com a gastrite e refluxo. Então, se você gosta de pimenta, com o tratamento natural, você vai recuperar o seu organismo e vai poder voltar a consumir a pimenta. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos. Se você verificar que você está consumindo e não está te fazendo mal, você pode continuar consumindo, já que a pimenta tem inúmeros benefícios. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Só que está congelado, eu deixei no freezer. Ele vai aparecer aqui já já. Então, está aqui. O que é isso? Eu vou mostrar aqui. Isso aqui é cebolinha picada. A gente deixa lavado, picado e guarda no freezer. E utiliza isso aqui na hora que está preparando os pratos. Você pode utilizar o prato depois de pronto. Se o prato estiver quente, ele descongela e aí não fica gelado, não fica ruim de comer. Ou você pode utilizar como tempero também durante a preparação. Também é um excelente aditivo para o seu repertório de temperos naturais. Bom, e como prometido, agora eu vou falar para você sobre os riscos do uso de temperos industrializados. Então, eu já comentei para você sobre o problema dos conservantes, vários corantes e aditivos químicos que são utilizados para aumentar a durabilidade e proporcionar mais sabor e cor a esses temperos. Já que isso chama atenção e aumenta as vendas. Mas o principal vilão dos temperos industrializados e da maioria das comidas industrializadas também é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é uma substância que possui um sabor chamado umami. O umami não é nem doce, nem salgado, nem amargo, nem azedo. Ele é considerado um quinto tipo de sabor, ele ativa o nosso paladar, muitas vezes deixa os alimentos mais gostosos. Então, qualquer coisa que você coloca o glutamato monossódico, ele realça o sabor e você acaba comendo um pouquinho mais. O problema do glutamato monossódico é que ele é considerado uma excitotoxina. Ou seja, ele excita tanto as células nervosas que ele acaba matando elas. Por isso, o seu uso prolongado pode causar danos cerebrais. Já foi associado a problemas como Parkinson e Alzheimer. Então, se você pretende ter saúde a longo prazo, eu recomendo que você limite a ingestão de glutamato monossódico. E eu acho que a maneira mais fácil de limitar o seu consumo é parando de consumir em casa. Já que na rua não tem como você controlar o tempero que está sendo utilizado, você controlando aquilo que você usa na sua casa, já vai reduzir bastante o consumo dessas substâncias prejudiciais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que é importante para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal e deseja receber mais novidades como esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu fico por aqui e adeus Azia!